Olá gente amada, estamos aqui na casa da mamãe, aqui no sítio da mamãe, vocês sabem que é bem do lado do nosso sítio e hoje a gente vai mostrar para vocês a vida simples aqui da roça. A mamãe e o papai, eles viveram a vida inteira por aqui, sim gente, e aí a simplicidade, ela continua por aqui. Então a gente vai mostrar o fogo de lenha, vai fazer entrevista com o papai, sim gente. É, o papai fez 77 aninhos e ainda está no público da saúde, isso mesmo. E aí vou mostrar o panelão que já está lá, olha lá, está só o fumaceiro e é isso aí, vai ter galinha caipira por aqui, abatimento de galinha caipira. Então bora acompanhar tudo isso, mas antes, se você está chegando agora no nosso canal, você ainda não é inscrito, se inscreva para fortalecer, dê o seu joinha e faça os seus comentários. Ah, eu estou lá no Instagram, arroba Coisas de Nasa, isso mesmo, mas não vai agora, só quando terminar o vídeo, isso mesmo. E aí por lá a gente fica bem juntinho e tem muito porte bacana por lá, bora lá? Olha, gente, papai tem 77 anos, olha, olha a energia do velhinho desse, olha a habilidade, devagar papai, pelo amor de Deus. Vocês têm alguém aí na sua casa com tanta energia, gente, que nem eu tenho essa energia. Olha, aqui na roça é assim, cortando a lenha na roça, eita coisa boa. Olha só o panelão, gente, aqui na roça é assim. E aí, pai, quanto tempo o senhor faz esse tipo de trabalho? 63 anos. Só tem 30 galinhas para matar hoje, para a família comer. E o senhor ainda pesca? E muito, principalmente carabubu. Olha, gente, ele pescará também no rio. Pesca, avário, é pacu, né, pai surubim. Uia! Uia! É isso aí, gente. Olha só o fumaceiro lá. A vida na roça, simplicidade. Olha, pessoal, isso daqui é uma roça. É o roçado do papai. Ele tem roçado, gente. Ó, você que não conhece a árvore da mandioca, é essa daqui, ó. A maniveira, é a árvore da mandioca. Tudo isso daqui são maniveiras. Isso daqui é um roçado, tá, gente? Olha só o tanto. Ele mesmo planta e ele cuida. 77 anos, tá? É, gente. Olha só. E agora vai ser muita lenha, né, pai? Ei, pai, manda um beijo aqui pro pessoal lá de Manaus. Um beijo, um beijão pra toda a família. De Santarém, do Pará. Santarém, de todo o familiar em geral. Hein, pai? A gente tem amigo no Rio, em São Paulo. Manda beijo pra todo mundo. Nós temos parentes no Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília, todo o Brasil. E aonde mais? Onde moram seus parentes também, pai? Moram nas colônias de Montalegue, Santarém. Tudo por aí tem gente trabalhando. No Nordeste, pai? No Nordeste, Sudoeste. Ah, pai, manda um beijo pra Portugal também, que o pessoal de lá sempre manda um beijo pro senhor e pra mamãe. Um beijão pro pessoal de português, que eu também quero casar com a portuguesa um dia. Olha, enxerimento. Ele já é casado, tá, gente? Há mais de 50 anos. Deixa a mamãe ouvir isso. Olha, o bolão tá bem aqui, gente. Já só esperando ver se vai sobrar um pedacinho pra ele. E olha isso aqui. O panelão tá no fogo. É, gente, é grande. Olha só. O carrinho tá cheio de lenha. E como eu disse, por aqui tem orelhão, gente. Olha que papai trouxe o orelhão que funcionava antigamente aí na frente. Ele trouxe pra colocar a mandioca de molho. Tá virado. Ó, que furou. Tanto que o papai deixar de molho que furou. Ó, aqui nós temos um pé de coqueiro que a mamãe plantou. Claro, né? E aqui, olha, nós temos esse fruto aqui. Essa árvore aqui é da... É noni, né, pai? Ela é o... Pra que que serve, pra aí? É noni, pra estômago. Olha, o papai tá dizendo que ela é boa pro estômago. Dá pra fazer chá e... Fazer o... Bater no liquidificador. Ah, pega esse fruto dela aqui. Bate, né, papai? Deixa amolecer e bate no liquidificador. Pra úlcera no estômago, pra fígado, pra tudo que tem problema. O papai disse, gente, que... Vocês ouviram aí, né? Pra fígado, pra úlcera, pra quem tem úlcera no estômago. Aquelas dores terríveis. Então é muito bom. E olha essa árvore, que ela é muito bonita. A folha dela é bem verde, viçosa, o grande. E ela vem com esse frutinho aqui, né, pai? Pra que mais que ela serve, pai? E aqui? Isso é só pra pôr problema de estômago, pai. Pra maçã no fígado. Olha, aqui a casinha que... É, o papai mesmo que construiu. E olha as tralhas do papai, gente, por aqui. É, gente. Vamos entrar aqui na casinha. Essa casinha de... De galinha. E aqui tem as galinhas choca que estão presas. Isso daqui era um fogão. A mamãe fez pras galinhas botar. Olha, gente. Tem ovo ali, tem ovo aqui. E aí, gente. É. Olha o tanto de casinha que o papai construiu. Ali tá o puleiro das galinhas. E essas bananeiras aí. Essa fila de bananeiras. Vamos chegar mais próximo. Ó, já tem ali, tem vários caixos de bananas. Vamos chegar mais perto aqui. É bem cedinho por aqui, tá, gente? Bem cedinho. O pessoal na roça aqui, a mamãe e o papai acordam muito cedo. Eu não sei porque que eles acordam tão cedo, tão cedo, tão cedo, né, gente? É que foram acostumados com a lida da roça. E aí, assim. Olha só o tanto de bananeiras. É muitas. E tudo é o papai que cuida, tá, gente? Ele que cuida desse bananal aqui. É um bananal, né, que a gente fala. É muitas bananeiras. E ele que cuida. Ele que faz o replante. Vou mostrar aqui o chiqueiro das porquinhas. É, hoje nós estamos fazendo um tu aqui pelo quintal do sítio da mamãe. Aqui é a casa da cobertura do chiqueiro das porcas. Daqui a pouco a mamãe solta. Aí elas vão para o rio. Estão deitadas ainda. As porcas preguiçosas ainda, ó. Tanto de porquinho. Deitado. Estão deitadas ainda. Isso é um chiqueiro, tá, gente? Olha como é que está a lama aqui. Eles gostam que eles ficam fuçando, se lameando. Oi, porquinha. Cadê a porquinha? Cadê a porquinha? Olha, aquela malhada lá está buchuda, gente. Ela está deitada, está buchuda. Olha só. Então, é, gente. A vida no sítio é assim. Olha, tem açaizeiro ali. Aqui tem umas mangueiras. São aquelas mangas rosas. Bem, gente, acreditam que... Eu trouxe lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o caroço e a mamãe plantou. E olha o tamanho. Claro que faz uns 10 anos atrás que aconteceu isso. E elas cresceram e se desenvolveram. Olha o tamanho já. Faz vários anos que está dando os frutos. Que é aquela manga rosa. Deliciosa. E vou mostrar para vocês também aqui, gente. O tucumã. Olha. Olha o tanto de tucumã aqui pelo chão. Os periquitos. Periquitos. Vários bichos sobem lá e ficam comendo. E aí caem. Olha só o tanto. Isso é um tucumãzeiro, gente. Aí esse fruto, que é esse coquinho. Olha só. Tem várias caixas. Aí as porcas comem. Vou lá levar para que vocês possam vê-las comendo. Olha. Esse daqui é o tucumã. E aí os porcos amam isso. Só que tem alguns lugares que as pessoas usam também para fazer suco. Fazer até a farinha do tucumã. Cosmético. Quer ver? Eu vou dar aqui para essas porquinhas e elas vão comer. Elas amam. Ó. Já brigaram. Não diz nem para quem quis. Olha lá. Olha. Vou pegar mais. Vamos pegar mais que elas querem mais. É, gente. Hoje vocês vão curtir o que é a simplicidade da roça. O que é viver na roça. Vida na roça é assim. A simplicidade. Não consigo levar muito. Eu tenho que ter pego uma cuia para levar para eles. Que não dá, né? Tem que jogar cada um. Pegar um. Ó. Ele escorre achando que o outro porquinho vai tomar a dele. Olha. Olha, meu Deus do céu. Olha, gente. Tudo de bom, né? É muito bonitinho. Olha essa. Toda pintadinha. Malhadinha. E aí ele gruda, gente. O tucumã, ele é meio liguento. Ele gruda. Mas ele é saboroso, né? O porco ama. Antigamente, gente, não havia ração na roça. As pessoas davam o que tinha na roça. Primeiro que era dificilmente elas viram à cidade. Então, elas criavam-se os animais com isso. Com o coquinho. Que é o tucumã. Vou lá levar mais. Ai, ai. Estão esperando. Cada um pegando. O que é o tucumã. É, gente. Alimentar os porquinhos. Os porquinhos. Tá bom. Agora chega, né? Todo mundo já se alimentou. Agora nós vamos continuar por aqui. Olha as traias do papai por aqui. Os pauzinhos. Olha o canteiro do papai, gente. Isso daqui é coentro. Olha como tá bonito. Ele mesmo que planta. Aí ele coloca essa malhadeira, que é essa tela, por conta que as galinhas sobem aí e arranca tudo. Vocês sabem que onde tem galinha, elas são terríveis. Então, isso é um canteiro. Olha só, gente. Canteiro com a hortinha do meu papai. Olha lá. O Gugu vai pegar as galinhas. Vai pegar, Gugu? Vai. Aí tá presa as galinhas que eles vão abater. Olha, gente. Deixa eu mostrar. Aqui ainda tem uma privada antigamente. Lembra da privada? O papai ainda tem aqui. Ele tem o banheiro lá dentro. Mas ele ainda tem a privada dele, que ele mesmo fez. Olha, gente. O papai é muito talentoso. Vocês viram a idade dele. Não tem uns cinco meses que ele fez essa privada, tá, gente? É bem novinho. Ele tinha uma outra e ficou velho. Ele fez essa daqui. Olha. Olha. Não sei se é fã, não sei. Não sei se é fã, não sei. Não sei se é fã. Não sei se é fã. Isso pegou. Isso já levou pra lá. Ah, Jacaminho. É uma técnica que você vai usar. O meu irmão usa uma técnica, gente, pra abater a galinha. Explica, mano, como que é. É, eu mato a galinha com o arame dele, só com a própria pena dela, entendeu? Fura na nuca dela. É só uma. Beleza? Bora lá? Tem uma marca bem aqui. Tem um furinho aqui lá na ponta aqui, ó. Aí mete o arame aqui. Aí, ó. Aí. E aí, ó. 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 Manda um beijo, mãe. Tô filmando aqui. Manda um beijo lá pra Manaus. Tá bom? Um beijo lá pra Manaus. Tem um beijo. Tem um beijo aí. Tem um beijo. Tem um beijo. Tem um beijo. Tem um beijo. Tá bom? Isso aqui, ó. essa daí ela não é velha mãe essa galinha olha gente tô gravando aqui ó o tacho tá boa olha eles colocam essas folhas de coqueiro para pelar a galinha em cima assim que funciona mas é é sujo não é não gente assim na roça é assim que funciona e olha até o tesouro já se acostumou na roça já tá aqui ó pelando a galinha olha só bem amarelinha né essa é a verdadeira galinha crepeira que é de amarela que dá mal aqui ó toma água dessa fazer Vamos lá. Uma galinha, uma galinha está cortada a pena daqui. Olha a habilidade do jacaminho. Tenho a mão na galinha. Eu vi o cara batendo com a mão. Só que é maluco que eu vou fazer. Vem com a mão na galinha. Vem com a mão na galinha. Então, você vai ficar com a mão na galinha. Vem com a mão na galinha. Olha só, três minutos já pelou, galera. E aqui já pelou, Lê? Já pelou o pé dela. Olha, esse bem amarelo, chama frango. E o que tem papelão é o galo, hein? O que tem que pegar o galo? Ele pôr o pé lá o galo. Pela rápido, mas... Pela de uma... Isso é uma franga, disseram. Já vai queimar, ó. Olha, pessoal. Ele vai mostrar como que queima o penuge da galinha. Pra tirar aqueles penuginhos, né? E ele já usa aqui, ó. Primeiro... Não mete dentro, não. Passa o pé dela pra pelar. Porque aqui o pé da galinha caipira a gente come. Ó. Joga lá na labareda e aí faz o processo de queimar as penuginhas. É assim, gente, ó. Agora é só tirar esse espelhinho. Que sobrou e pronto. Tá pronto. Só cortar. Tá fervendo o panelão da bruxa aqui. Da bruxa não. Do sítio, né, gente? Olha lá. Mãe, sabe aquele vídeo da senhora matando porco? Jacami matando porco. Os meninos. Passou de 100 mil visualizações. É, gente. Tem um vídeo do porco aqui no sítio da mamãe. Os meninos pelando. Passou de 100 mil visualizações. Quanto? Não, mais de 100. Mais de 500, não foi, amor? Eu ia matar 20 galinhas. Mas tem... Tem 7 galinhas com pinto. Tem 6 galinhas chocadas. Abriu um chocadão que ia matar só as pretas. Manda, mãe, um beijo pro pessoal de Portugal. Pro pessoal de Santarém, de São Paulo. Que eles gostam da senhora. Eles mandam beijo pra senhora. Um beijo pra vocês. Venham pra cá me ajudar a varremesa de galinha. Olha aí, gente. A mamãe. A mamãe é assim que eu vou colocar todo mundo pra trabalhar. Os frangos amarelos não me pegaram. 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 Tá bom já, mãe. A gente não é assim. A senhora mesmo me disse que a gente come um pouco hoje. Eu falei pro tesouro pegar um lá em casa pra usar água aqui. Aproveitar. Porque lá em casa eu tô com umas bem gordas. Eu só não matei não. Porque eu não tenho galinha. Eu ia matar mesmo duas. Só tenho franguinho. E estão tudo com pinto. E só tem uma lá, uma pedreira. Vixe, eu tô com muitas galinhas gordas botando. Quem morreu daqui... Não tivesse morrido, tinha muitas galinhas. Eu ia matar só aquelas galinhas pretas que gritam. Não deixem de dormir meu dia. Porque parece que foi uma coisa. Ah, é aquela aqui. Tu tá rapelando, Jacaminho. Que grita na hora do... Aquela roxinha. É aquela lá que grita, 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 gritou. É, ful. Eu vim ver. Não, eu acho que não era não, porque aquela era a franga. Parece a branca aqui. É uma preta e uma malhadinha aqui que estava aí, uma maliscadinha. E... Tá lá ver a maçunilha, mãe? Ah, maçunilha, você enrola. Não amolece, eu acho. Ah, claro que amolece daí. Ele não é velho, não. É porque ele é grande. Olha o tamanho, gente. Um galo. Mas esse galo tá bom. E isso, você aí... Não, que cabe dentro da panela. O galo não tá com... Aqui, pai. Aqui, ó. É, rapaz. É que eu achei a galinha enrolou, que tá igual um anzol. Ali, pai. Tem uma ali, uma ali limpinha, pai. Ali, ó, que ninguém usou uma folha. Ah, tá só para o senhor pegar. Tá quente, né, pai? Ah, já tô passando a galinha aqui, gente, claro. Já caminho do céu, vai amolecer demais. Cadê o Léo? Léo, tá aí, tá. Faz ela. Tá do lado, né? Rapaz, é de uma tanca de boi. E é de uma tanca de boi. Vamos ver o galo. Tá amarelo, né? Bonita. Olha, e olha, ele tá gordo, hein? Não é que ele tá gordo? Olha o tamanho desse galo, amor. Vem ver. Parece um peru. Que bom. Esse aí tá bonito, porque tem galo aqui no seu mato. E tudo diferente. Ele tá bem bonito mesmo, esse daí. Tá gordinho, pelo jeito. Aqui ali. Também, né? Só come milho, né? Essas galinhas. Não come ração. Tô quase no meio do lavabo, né? Olha, gente, papai fumando. Cigarro de palha. Isso aqui é coisa, é charuto. Charuto. Puta. E hoje o dia tá bom, né? Tá fresquinho. Tamanho de cigalo. Mas é bonito, né? Olha. Esse tá bonito, gente. Olha, amarelo. E esse da Itacar não dá pra fazer um... Dois almoços ainda. É, hoje só os homens foram pelar as galinhas. As mulheres ficam só olhando. Não dá, mamãe. Tem que tá pesando muito. Tá, mãe. Tinha fartura de galinhas aqui no sítio da mamãe. Ela demora um tempo, mas também quando ela bate é assim. E olha, a idade da mamãe e do papai. Eles criam, né? Isso daí é exemplo, né, mãe? Eu crio porco, eu crio galinha desde criança. Paca. Gado. Eu criava picote, crio pato, crio tudo e trabalhava no roçado. Pois é, gente. Então, eu me despeço agora com a fartura de galinhas por aqui. Então, é isso aí. Se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito, se inscreva pra fortalecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Fartura aqui na roça. E se vocês querem comer galinha, venham varrer merda de galinha. Que vocês comem todo dia galinha e ovo. É, gente. Não liga não, que a mamãe tá brincando. E aí, gente, eu estou lá no Instagram. Arroba Coisas de Nasa. É isso mesmo. Por lá a gente fica mais juntinho. E olha só, gente, a fartura. É muita galinha. Não, não. E esse galo... E aí, gente, eu estou lá no Instagram. E aí, gente, eu estou lá no Instagram. E aí, gente, eu estou lá no Instagram.